Lula criticou privatizações ao falar de Eletrobras e Vale. Ainda bem que finalmente vocês me colocaram aqui nessa edição, porque eu tinha entrado ali numa citaçãozinha que eu falei de fazer um jogo de futebol e tal, porque os Arturis, eu gosto de usar essa metáfora. Eu amo jogar bola, eu sou bom disso, eu jogo bem. Ultimamente não sei como é que está, mas eu sempre gostei de jogar uma bolinha, ele bateu uma bolinha. Gosto de usar essa metáfora. Mas aqui eu resolvi falar das privatizações. E o Reinaldo Azevedo, eu acho que ele vai falar que uma parte do que eu falei até faz sentido, mas outra parte talvez não faça. Talvez o Reinaldo pergunte, mas para que, presidente, falar essas coisas agora? Mas vamos lá, o que foi que aconteceu? Vamos lá. O presidente Lula fez hoje um discurso no qual criticou algumas privatizações de empresas públicas. A declaração foi dada durante a visita do presidente ao Centro de Operações Espaciais da Telebrás em Brasília. Ao longo do discurso, Lula defendeu que tem coisas que têm que ser inexoravelmente do Estado. Nós vivemos momentos no Brasil de muitos sonhos, de muitas esperanças. Depois nós vivemos momentos de muita incerteza, em que tudo que era bom tinha que ser privatizado. Tudo que era bom tinha que vir do estrangeiro. Ao invés de a gente tratar a Petrobras como uma empresa, o orgulho desse país, sempre aparece alguém achando que tem que privatizá-la. E quando há dificuldade de privatizá-la, eles começam a vender ativos separados e vão tentando desmontar o corpo. Foi assim que foi feito com a Eletrobras. Agora, mais recentemente, nós vimos a privatização da FABESP. O Rui foi governador de oito anos de Estado. Nunca apareceu empresário brasileiro ou estrangeiro para se comprometer e propor para você, Rui, eu quero fazer saneamento básico nas palafitas de Salvador. Nunca. Eles só querem fazer onde já tem uma estrutura feita pelo governo que está dando certo e que está dando lucro. A gente não pode nem condenar, porque o empresário não tem o que investir para ter prejuízo. O empresário não tem o que investir para fazer política social, para fazer política de inclusão social. Porque tem coisas que têm que ser inexoravelmente do Estado. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim nos Estados Unidos. Olha, eu acho assim, eu acho que tem sim, tem coisas que são inexoravelmente do Estado. Esse negócio de que o Estado não participa, vai ver o quanto os Estados da União Europeia investiram na economia, enquanto o Estado nos Estados Unidos investiu na economia. A gente tem um liberalismo aqui no Brasil que virou uma coisa assim de bagunceiro da última fileira da quinta série. Ah, privatiza, privatiza tudo. Como se a privatização por si fosse um bem? A privatização por si não é um bem. Ela pode funcionar ou pode não funcionar. Eu, por exemplo, acho, sim, eu sou crítico à forma como seria a chamada privatização da Eletrobras ou diluição do controle da Eletrobras. Não faz sentido o Estado ter 40% das ações da Eletrobras e atuar e ter uma representação como se tivesse 10%. Não faz sentido. Assim como não vi sentido na forma como se deu a privatização da Sabesp aqui em São Paulo. Eu não tenho esse negócio de ou privatiza ou sim ou não. É uma questão de princípio. Não é uma questão de princípio. É uma questão de eficácia. Há coisas que funcionam, há coisas que não funcionam. Há coisas que são bem feitas e há coisas que não são bem feitas. E aí o presidente se referiu à Vale. Tem um vídeo dele falando sobre a Vale? Vamos lá. Sim. A Vale sempre foi uma empresa orgulho do nosso país. Eu sempre tive a Vale, desde muito tempo atrás, como uma empresa orgulho do país. Sabe, uma empresa grande, sabe, que desvendava esse país, que cavava buraco para tudo quanto é lado, vendia minério de ferro. Mas aí a Vale, que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente da Vale. A gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está de fazer um acordo para receber o dinheiro de Mariana, o dinheiro que a gente está para receber o dinheiro que prometeram para o povo, você não tem dono. Um monte de gente com 2%, um monte de gente com 3%, um monte de gente... É que nem cachorro, sabe, de muito dono. Morre de fome, morre de fome, porque todo mundo pensa que colocou água, todo mundo pensa que deu comida e ninguém colocou. Por exemplo, aí precisaria ver exatamente a que aspectos o presidente está se referindo, mas essa crítica à Vale, no modo como ele fez, aí eu já acho que é uma crítica apressada, entende? Até porque não vai ter o que fazer. A Vale comunicou ontem a eleição do seu vice-presidente financeiro, o Gustavo Pimenta, para o cargo de presidente. Hoje as ações dispararam. Aí, assim, eu acho que a crítica procedente é a crítica que vira morro em ponta de faca, à toa. Vira só uma questão de princípio. Então, eu não sou um estatista por princípio, eu não sou um privatista por princípio. Eu acho que é preciso ver cada caso. Eu acho que a crítica que o presidente fala, ah, tem que privatizar tudo. De fato, não faz sentido, tem que privatizar tudo. Agora, no caso da Vale, numa situação consolidada, eu me pergunto para quê? Nessa crítica. E vamos...